Eu amo bem, com ação. Olá pessoal, como já falaram, a gente teve um ano de muita luta, muita superação, o que é o mais importante, eu espero que esse ano de 2014 a gente entre com tudo em cima, a gente entre com felicidade, com saúde, com paz, com novas ideias, porque é isso que o mundo precisa, e a igreja também. Foi um ano muito bom, muito próspero, é ao lado de todos vocês, eu queria agradecer também a presença de todos vocês, na minha vida, porque vocês foram muito importantes para mim, e eu queria dizer para vocês que eu amo todos vocês, que o nosso ano que vem vai ser muito melhor que esse ainda. Eu amo Juki! Manda o eu amo Juki de novo, rapidinho. Pode? Eu amo Juki! São muito, são muito bons. Cavalo!